E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora com mais uma review de Betty Buddy The Series Né pessoal, o review do episódio 11 Conhecido também como o penúltimo episódio dessa série E gente, eu tenho tanta coisa pra falar meus amores Cês não tem não só a quantidade de coisa que eu tenho pra falar Que eu tenho pra explicar pra vocês Eu sinceramente chorei muito nesse episódio Eu acho que esse episódio carrega uma mensagem muito bonita, pessoal E como que ele foi feito, gente A montagem desse episódio, direção, trilha sonora, atuação Esse episódio é simplesmente perfeito, gente Ele é um dos melhores episódios de Betty Buddy The Series aí Sinceramente, gente, o episódio 5, o episódio 10, o episódio 11 Eles estão no nível muito, muito foda, entendeu, gente? E esse episódio, na minha opinião, ele foi o ápice de tudo, pessoal Ele concluiu muito bem a jornada de Pat e Pran até aqui E a gente vai conversar em paralelo Eu vou explicando minha linha de raciocínio pra vocês Eu adorei esse episódio, Brasil E eu decidi trazer algumas coisinhas extras nesse vídeo pra vocês Muita gente me pediu pra contar a primeira vez de Pat e Pran em detalhes Muita gente me pediu pra contar o final da novel pra vocês E eu vou atender esse pedido justamente nesse vídeo aqui, beleza? Então vai chegar um momento que eu vou contar o final da novel E eu vou detalhar a primeira vez de Pat e Pran, beleza? Eu vou deixar a minutagem aqui na descrição do vídeo Pra gente ver no celular também É só clicar aí Que você vai saber exatamente quando que foi Caso você queira assistir somente essa parte, beleza? Mas eu recomendo você assistir a review toda Porque assim, tá maravilhosa, entendeu? Enfim, Brasil vendendo meu peixe, né? E é isso, meus amores Sem mais enrolações, já vai deixando o seu like aí Se inscreve no canal se você não tá inscrito E agora sim, bora com a review do episódio 11 de Patty, Patty e The Seals Conhecido também como o penúltimo episódio do melhor Boys Love da GMM TV até agora Então, vamos lá! Eu abri esse vídeo falando que esse episódio foi o ápice do amadurecimento da relação do Pat e do Pran E também, Brasil, ele foi o ápice do crescimento do Pat e do Pran individualmente, né? Aqui a gente consegue traçar vários paralelos entre a personalidade do Pran e do Pat Eu só tenho a aplaudir o roteiro desse episódio, gente Perfeito demais, entendeu? Pra começar por onde o episódio começou mesmo E em paralelo eu vou explicando tudo pra vocês, beleza? Bom, esse episódio se trata da lua de mel entre Pat e Pran É um episódio completamente focado no Pat e no Pran e na relação deles ali Gente, eu gostei muito desse conceito da lua de mel Eu acho que ele acrescentou muito para o episódio, né? Porque basicamente, gente, foi uma lua de mel mesmo, entendeu? Pat e Pran já são casados, gente Quem fala que esses dois não são maridos, gente, tem algum problema, entendeu? Porque Pat e Pran são maridos, pessoal Eu mesmo já casei ele não sei quantas vezes e vocês são testemunhas, entendeu? Então, Pat e Pran são maridos, sim, eles estavam em lua de mel, sim E ninguém vai tirar isso de mim, ninguém, entendeu? Se os próprios Pat e Pran falaram que eles estão em lua de mel Quem é você pra falar que eles não estão, entendeu, gente? Então, estão em lua de mel, sim, e acabou Tá, meus amores? Brincadeiras e surto à parte, né? Eu quero comentar com vocês a primeira cena Que é aquele momento em que o Pat e o Pran estão ali no ônibus, né? O ônibus tá com o destino naquela praia do acampamento voluntário Que eu teorizei pra vocês na preview do episódio anterior Eu disse pra vocês que eles iam pro acampamento voluntário E não deu outra, né, gente? Ele foi... Inclusive, eles foram até ajudados pelo tio, né? Já, já a gente chega lá Continuando aqui, o Pat pede desculpas para o Pran Por causa do que o pai dele fez O Pran fala que o Pat não precisa pedir desculpas Porque a culpa não é do Pat, entendeu? É o que eu falei no vídeo anterior Quem foi o grande de filho da puta foi o pai do Pat e não o Pat, né? Mas eu entendo o Pat pedir desculpas para o Pran nesse momento, né, gente? Além de deixar claro que ele se solidariza com toda a situação ali Também tem a questão dele se sentir um pouco culpado, né, pessoal? Mesmo que a culpa não é dele Ele se sente um pouco culpado, sim Isso é da personalidade do Pat também, né, Brasil? Ele pergunta para o Pran se ele acha que a mãe dele vai perdoar o pai do Pat, né? E aí o Pran devolve a pergunta e fala Se fosse você, você perdoaria? E o Pat fica em silêncio, né, Brasil? Porque é o que eu falei com vocês O perdão é algo muito complicado, gente O que ele fez é muito grave, entendeu, gente? Ele roubou a bolsa de estudos dela ali E basicamente nem usou a bolsa, né? Porque ele assumiu os negócios da família dele ali E além disso tem a questão da traição Porque eles eram muito amigos, né? Ele machucou muito a mãe do Pran, gente E isso é a longo prazo Porque como ela própria falou ali Ele roubou o futuro dela, né, pessoal? E eu vi algumas pessoas comentando Ah, mas ela podia ter tentado bolsa em outra universidade e tal Eu respondo vocês com a seguinte pergunta Imagina que seja o seu sonho Que provavelmente era o sonho da mãe do Pran E você tá quase alcançando o seu sonho E você descobre que a pessoa que impediu você De alcançar o seu sonho É justamente o seu melhor amigo, entendeu, gente? Então é uma situação muito complicada Eu acho muito difícil a mãe do Pran Perdoar o pai do Pat Eu acho que tudo vai ficar bem entre eles ali Na medida do possível Mas a questão do perdão, Brasil Deve demorar um pouco, entendeu? Eu acho que Bad Buddy The Seals Talvez termine sem a mãe do Pran Perdoar o pai do Pat Eu acho que ela pode até desculpar ele, gente Mas o perdão, não tenho certeza não Pra vocês Eu passo pano pra mãe do Pran, entendeu? É como eu falei O que pra mim a mãe do Pran tá errada É porque ela fica descontando no Pat E o Pat não tem nada a ver com isso Ele nem existia, né, Brasil? Mas já adiantando aqui Algo que muitas pessoas me perguntam Gente, os pais do Pran e os pais do Pran Vão aceitar o relacionamento dos dois sim O final de Bad Buddy vai ser feliz sim, pessoal A não ser que o Aof anuncie a segunda temporada Mas isso é conversa pra daqui a pouquinho, ok? Relaxem aí Vamos prosseguir com mais algumas coisas do episódio, demorou? O que que acontece aqui é que o Pat deixa claro Que ele só quer ficar ao lado do Pran, entendeu? Independente do que acontecer, pessoal Ele só precisa que o Pran fique ao lado dele, né? Ele só quer ficar ao lado da pessoa que ele mais ama E aí o Pran segura a mão do Pat ali Os dois ficam de mão dadas juntos E o Pat puxa o Pran ali pra deitar nele, né? E fala pra ele dormir um pouquinho ali E aí nesse momento, gente A câmera foca no Pat E a gente vê o Pat chorando, né? E nisso o Pran já tá de olho fechado Ele não viu o Pat chorando nesse momento Na minha opinião, o Pat tá chorando aqui Por uma série de coisas, né? Com certeza o sofrimento Por tudo que tá acontecendo entre eles ali Mas também, gente Eu acho que desde o começo do episódio Foi ficando claro Que o Pran, ele não conseguiria Afastar da família dele, né, pessoal? Principalmente da mãe dele, né? A série sempre deixou claro Que o Pran é muito apegada à mãe dele E, gente, não tem jeito Mãe é mãe, entendeu? Tendo o Pran tomar as escolhas que ele fez E o próprio Pat, na minha opinião Percebeu isso aqui no começo do episódio No entanto, ele prefiriu não enxergar isso, entendeu? Eu senti muito nesse episódio O Pran tentando ficar na realidade ali E o Pat indo pro mundo das fadas, digamos assim Eu entendo ele querer ir no mundo das fadas, entendeu? Ele só quer ficar ali ao lado do Pran Não importa o quê Ele só quer aproveitar o máximo tempo possível Que ele tenha ao lado do Pran Porque no fundo, Brasil O Pat sempre soube que o Pran Não ia escolher ele no final, né, pessoal? É complicado falar isso, gente É complicado falar isso Mas essa é a verdade E eu acho que ele tá chorando por causa disso, gente Pois ele tinha certeza que no final Se o Pran precisasse escolher entre o Pat e a família dele Ele ia escolher a família dele Ele ia escolher a mãe dele, gente Isso pra mim está muito claro Desde a primeira review Eu sempre comento com vocês Que o Pran é a pessoa que mais conhece o Pat E o Pat é a pessoa que mais conhece o Pran O Pat, como conhece muito bem o Pran Ele já tava ciente disso tudo, né, gente? Ele só não quis enxergar ali Ele apenas quis viver ali no mundinho deles romântico ali O máximo de tempo possível, né? E ele fica tentando convencer o Pran a fazer isso também Então ele se permite ter esperança E acreditar ali que ele e o Pran estão em sintonia, né, gente? Mas no fundo a gente sabe que eles não estão, né? No entanto, Brasil Eu gostei muito da forma que eles construíram o Pran nesse episódio, né? Pessoal, aos pouquinhos Do como que ele foi se entregando para o Pat ali Ele foi se permitindo ficar ao lado da pessoa que ele ama, entendeu? Ele fez o melhor dele ali para esquecer os problemas E fazer o Pat feliz, né, pessoal? Afinal, amor também é isso, né? Gemou é sacrifício algumas vezes para fazer a pessoa que você ama feliz E no caso aqui, o Pran, ele se entregou o máximo que ele conseguiu, entendeu? Algumas vezes ele ficava preocupado ali com a mãe dele Que também são cenas que indicam para a gente Quem ele ia escolher no final Caso ele precisasse fazer uma escolha Sim, pessoal Mas mesmo assim, deu o melhor dele ali Para fazer a pessoa que ele ama feliz, né? E o próprio Pat assume isso no final E a gente vai comentar daqui a pouquinho E assim, gente Eu já estava chorando litros no começo do episódio, né? E aí veio uma cena que fez eu passar mal de rir, gente Porque para mim essa cena foi total improvisada pelo On e por Nanon Que é a cena que eles chegam ali na praia voluntária O Pat tenta cestar a cesta de lixo ali que é a garrafa, né? E ele erra E aí o Pran vira para eles Você vai deixar a garrafa de plástico ali no chão numa praia ecológica? Pelo amor de Deus, né, Pat? Uma vergonha na cara E aí o Pat fala que ele não ia fazer isso Ele vai lá e pega a garrafa e tenta jogar novamente E ele não consegue acertar, né, gente? Para mim essa cena foi total improvisada pelo On e o Nanon E uma cena bem leve, né, Brasil? Bem divertida, né? Para tentar diminuir um pouco as lágrimas que você ficou da cena anterior, né? E vai rolar aquela cena deles ali de frente para o mar, né? E o Pat tentando convencer o Pran a esquecer todos os problemas ali Apenas focar nos dois ali Apenas focar nesse momento que ele tem juntos ali Porque o Pat, apesar dele estar muito ali no mundo das fadas, digamos assim, pessoal Eu estou falando que o Pat está no mundo das fadas, gente Porque aquilo ali claramente não é a realidade do Pran, entendeu? Ele simplesmente está ali para fazer o Pat feliz E ele fez o melhor que ele pôde para fazer isso, né, pessoal? Eu acho que o Pran foi muito maduro nesse episódio O Pat, ele foi bobo algumas vezes, foi sim, isso é da personalidade dele Ele próprio assume no final depois Mas eu entendo ele total fazer isso, né, gente? Ficar ali no mundinho romântico dele e do Pran ali Sem nenhuma marra segurando eles ali Sem treta de falha, sem absolutamente nada, gente Só ele e o Pran sendo namoradinhos que namoram Eu entendo total o Pat querer ficar esse tempo ao lado do Pran, né? E aqui ele tenta convencer o Pran a isso E o Pat sabe que a melhor forma dele convencer o Pran É se os dois competirem, né, gente? É se ele ficar desafiando o Pran E o Pat toma uma atitude precipitada Que é simplesmente tirar o chip do celular E jogar no mar, né, pessoal? E aí o Pran fica tipo Pat, meu Deus, o que você está fazendo, entendeu? Toda primeira vez que assisti essa cena Eu fui enganado pelo Pat, Brasil Eu realmente achei que o Pat tinha jogado o chip dele fora, né, gente? Porque o Pat é um cara muito doido Só que aí quando o Pran jogou Aí eu falei assim Não, os dois estão mentindo, né? E mais uma cena deixando claro Como que o Pat conhece muito bem o Pran E como que o Pran conhece muito bem o Pat, né, gente? Ele sorrindo muito ali De que nem o Pran jogou o chip dele fora E nem o Pat jogou o chip dele fora, né? Ele se provocando ali Gente, é muito fofo, gente Esses dois é muito fofo, entendeu? Tudo pra mim E, gente, eles vão ser ajudados pelo Tio Tong, né? E a primeira vez que eu vi o Tio Tong No primeiro episódio que ele apareceu aí Eu tinha certeza absoluta Que eu conhecia essa carinha de algum lugar, entendeu? Se no Brasil eu conhecia O ator que fez o Tio Tong, pessoal Ele é o diretor de Kim Porsche The Series Brasil Vocês perceberam isso também? Eu sabia que eu conhecia essa carinha de algum lugar E o que vai acontecer? O Tio Tong, ele dá abrigo ali pro Pat e pro Pran E aqui os dois, eles vão dividir um quarto, né, pessoal? E nesse momento, gente O Pran, ele deita ali na cama E fala que ele tá cansado, né? E o Pat chega próximo ali do Pran Dá um olhar bem felino pra ele E fala que ele tem energia pra fazer alguma coisa, né? E o Pran já devolve o olhar felino E fala o que você quer fazer, entendeu? Que coisa E aí o Pat se joga no corpo do Pran ali E deita na barriguinha do Pran, né, gente? Ele deitado na barriguinha do Pran Brasil, não sei lidar É muito fofo, entendeu? Eu vomitei 400 quadrilhões de arco-íris Nessa cena do Pat deitado na barriguinha do Pran Foi difícil pra mim avançar o episódio, gente Porque, sinceramente Pat deitado na barriguinha do Pran Foi absolutamente tudo pra mim Tudo, entendeu? E o Pat falando com voz mansa ali Com um olhar muito fofinho Muito eu sou o bebezinho do Pran Falando que essa coisa que ele se referiu ali É ele ser grudento com o Pran Brasil Absolutamente tudo pra mim, gente Tudo, tudo, tudo E novamente ele tenta convencer o Pran Só focar no tempo junto deles ali Porque o Pran acaba perguntando para o Pat Se o Pat acha que os pais de ambos ali Estão procurando eles E aí o Pat fala pra eles não falar sobre isso Aí ele decide desafiar o Pran ali Quem fala primeiro dos pais perde, entendeu? Essa questão da competição dos dois ali O Pat sabe muito bem como convencer o Pran, né, pessoal? E o Pran dá um sorriso pro Pat ali E fala, demorou, entendeu? E os dois vão competir juntos ali E depois ele expulsa o Pat da barriguinha dele, né, gente? E pra mim essa cena aqui foi improvisada pelo On, pessoal O Pran fala que a cabeça do Pat é muito pesada E o Pat responde que é porque a cabeça dele tá cheia do Pran Brasil A expressão do Nanão foi tipo assim Isso não tava no roteiro, entendeu? Mas o Nanão é um excelente ator As expressões dele é muito natural E ele já dá aquela expressão tipo assim Meu namorado é muito bobo, boiola e eu amo, entendeu? E o Pat sorrindo pra ele de volta A gente tem certeza que isso aqui foi improvisação do On, pessoal E foi muito fofo O pessoal brega, brega pra caramba Mas foi muito fofo E na próxima cena eles ajudam o tio ali a pescar Ele se divertindo muito Ambos sorrindo muito um para o outro O Pat tentando meio que deixar claro pro Pran Que o namorado dele é um fodão Só que o Pat acaba não conseguindo ali Depois ele consegue Muito fofo, pessoal É só isso que eu tenho pra falar Esses dois são uma fofura pura E aqui eu quero introduzir pra vocês O drama do Júnior nesse episódio, né, gente? Que é aquela criança ali Que mora com o tio Tong, né? A mãe dele quer levar e ir embora pra Bangkok E ele tá muito bravo com a mãe dele Porque a mãe dele também quer mudar ele de escola e tal E o Júnior quer que o tio Tong convença a mãe dele ali Mas o tio Tong acha que a mãe dele tá certa, né, gente? E aí o Júnior fica bravo com o tio Tong ali Eu vou continuar detalhando esse drama pra vocês daqui a pouquinho Eu só quero comentar aqui Essa cena do Júnior ajudando o Pran e o Pat a cozinhar ali E o Pran se demonstrando um excelente cozinheiro Tem um momento que o Júnior acaba mencionando a mãe do Pran, né? E a gente vê o como que ele fica chateado, né, gente? O como que ele tá sentindo falta E o como que ele tá preocupado com a mãe dele, né? É novamente o que eu já falei pra vocês várias vezes no decorrer dessa review A Off deu várias pistas no decorrer do episódio Quem o Pran ia escolher no final Caso ele tivesse que fazer uma escolha, né? Pro andar da carruagem a gente realmente percebeu Que o Pran teve que fazer essa escolha, né? Só que pode ter um plot twist aí Que a gente vai conversar na hora que a gente for comentar a preview, beleza? Segurem essa informação, ok, pessoal? Continuando aqui detalhando essa cena O Pat pede para o Pran alimentar ele, né? O Pran sabe que o Pran não gosta de comida picante, né? Só que como o Pat provocou ele demais, gente O Pran quis se vingar aqui nesse momento, né? E aí ele dá comida na boca do Pat ali Mas é comida picante Aí o Pat sai correndo desesperado ali Querendo tomar água E olha pro Pran tipo assim Seu filho da puta, por que você fez isso, gente? Mais uma cena divertida e bastante engraçada, né, gente? As expressões sociais desses dois é tudo pra mim, entendeu? E aqui vai entrar a mãe do Júnior Que explica toda a situação ali Que é o que eu já falei pra vocês, né? Em relação à hora que ele ia levar o Júnior pra ir embora Pra Bangkok ali E ela nota que o Pat e o Pran são próximos do Júnior ali E pergunta se eles podem ajudar ela, né? O Pran concorda e ele vai conversar com o Júnior Só que o Pat fala que deixa que ele mesmo vai conversar, né? Então o Pat conversa com o Júnior Enquanto o Pran conversa com a mãe do Júnior, né? E o Aof só decidiu mostrar pra gente A conversa do Pran com a mãe do Júnior, né? E aí o Pat convida o Pran pro encontro ali A gente vê os dois andando de motoboyola juntos, gente O Pat só quer que o Pran aproveite a lua de mel deles, né? E o Pran que ele já se entregou para o Pat, né? E rola aquela cena onde eles estão ali no bar Onde a gente vê que o amor do Pran pela música, Brasil Ainda tá muito dentro dele, entendeu? Que o Pran, ele realmente ama música ali E a gente sabe que ele parou de tocar Por causa de toda a situação envolvendo a mãe dele, né, gente? Que a mãe dele quando descobriu ali Mudou ele de escola, né? E eu acho que isso acabou fazendo o Pran Ficar com trauma ali da música, né? Só que o amor sempre esteve ali, entendeu, gente? O Pran, ele realmente quer ser músico, né? Ele assume isso pra gente nesse episódio, inclusive Que além de ser arquiteto ali Ele também quer ser músico, né? O olho do Pran brilhando Vendo o cara cantando ali E se imaginando que é ele que está cantando No lugar do cara, gente Foi maravilhoso, né, gente? E o Patti boiola e olhando pro Pran Com os olhos brilhando, entendeu, gente? Tudo pra mim, gente O Patti olhou muito boiola pro Pran nesse momento, gente Foi tudo, entendeu? Tudo, tudo, tudo E aí na próxima cena a gente vê que o Pran Teve inspiração ali E finalmente começou a continuar a música Que ele começou a escrever para o Patti No ensino médio, né? E aqui ele acaba achando algumas anotações do Júnior Falando que ama a mãe dele ali e tal E nesse momento o Pran quer ligar pra mãe dele, né? Ele tá muito preocupado com a mãe dele Sentindo falta da mãe dele, né? E ele quase chega a fazer isso, né, pessoal? Só que o Patti aparece na hora O Patti aparece todo empolgado ali Falando que um dos tios Ofereceu um emprego permanente pra eles É o que eu já falei pra vocês, né, gente? O Patti tá no mundo das fadas ali Mesmo estando ciente E não enxergando que essa não é a vida Que o Pran quer Só que aqui o Pran joga um bade de água fria Na empolgação do Patti, né? Quando o Patti vê ali Que o Pran estava prestes a ligar pra mãe dele Ele vira para o Pran e fala que se o Pran quiser ir embora Ele podia ter falado com ele na nossa mente, né? Embora o Patti tenha falado isso Eu senti, gente, que ele não queria escutar isso do Pran, não E o próprio Pran já tava meio que ciente disso, entendeu? Por isso que ele não falou E é o que eu falei com você, gente Mesmo que o Pran não fale O Patti conhece ele bem demais Ao ponto de já perceber Que o Pran já está pensando em ir embora, né? E o Pran deixa claro que sim Que eles vão ter que ir embora em algum momento Mas eles não precisam ir embora agora, entendeu? Ele não quer ir embora agora Pois é o que eu falei pra você, gente Ele quer fazer o Patti feliz ali Ele dá o melhor dele pra isso E eu entendo total o Pran Porque a realidade bateu tão forte no Patti ali Que ele fica chateado, né? E assim, gente Eu não acho que ele ficou bravo com o Pran, entendeu? Afinal, o Patti é incapaz de ficar bravo com o Pran A próxima cena demonstra isso muito bem Mas é a questão da realidade mesmo, entendeu? Ele entendeu ali que por mais feliz que ele esteja Nesse mundo das falas, digamos assim O Pran não está, entendeu, gente? Isso não é a realidade do Pran E pra ser sincero Isso também não é a realidade do Patti, né, gente? Falando com base na personalidade deles O como que a gente acompanhou eles aí No decorrer da série, entendeu? Mas assim, se você discorda de mim Tá tudo bem Comenta aqui pra mim o que você acha, né? E o Patti acabou agindo de um jeito bem bobo E infantil aqui agora, gente Sim, pessoal Mas isso também é da personalidade dele, né, gente? Ele já agiu assim no decorrer da série E não fiquei nada surpreso dele agir assim nesse episódio E eu entendo o Patti, né? E o próprio Pran compreende o Patti Depois, tanto que ele vai lá se desculpar com o Patti, né? Embora eu tenha usado o verbo desculpar, gente O Pran necessariamente não se desculpou, não Pois ele percebeu que ele não precisava pedir desculpas, né, gente? Ele não fez nada de errado ali Mas o cara bobo que ele ama Tá com raiva ali E o Pran vai lá fazer as pazes com ele, entendeu? E ele utiliza um salgadinho ali Propaganda da GMMTV Mas como sempre, as propagandas de Betty Buddy Sendo inseridas com maestria E é o que eu falei pra vocês, meus amores O Patti tá fingindo tá bravo com o Pran Porque ele não consegue ficar bravo com o Pran, né? E aí o Pran fica tentando fazer as pazes com o Patti E ele fala para o Patti Que ele disse pro tio Que eles concordaram em trabalhar com eles, né, gente? Ou seja, que eles aceitaram o emprego O Pran tá dando o melhor de si pra fazer o Patti feliz E ao mesmo tempo ele tá se entregando Pra essa fantasia do Patti, digamos assim, né, gente? Tanto que essa é a primeira vez aí Que o Pran utiliza a palavra lua de mel, né, gente? Só o Patti tava falando isso Mas aqui o Pran também falou Simbolizando pra gente aí Que ele também entrou na fantasia do Patti Digamos assim E aí o Pran, ele entrou com força, entendeu, pessoal? Então aqui os dois vão ficar no mundinho romântico dele A gente ganhou muitas cenas fofas Muitas cenas intensas Muitas cenas românticas Inclusive a gente ganhou um beijão em Brasil A gente vai detalhar ele daqui a pouquinho, né? Prosseguindo aqui O Pran fala para o Patti Que tipo de lua de mel seria Se uma das pessoas fosse deixada pra trás Ele confessa que ele pode estar em qualquer lugar Desde que ele esteja com o Patti, né, gente? E aqui o Pran deixando claro Com outras palavras ali Que ele também ama o Patti, né, gente? O Patti disse que ama o Pran no episódio anterior Mas o Pran ainda não disse que ama o Patti O Eu Te Amo por parte do Pran, pessoal Possivelmente está no episódio 12, né? Afinal o episódio 12 é o último episódio da série, né? E aí o Pran começa a sorrir bastante Volta a flertar com o Pran Inclusive assume para o Pran Que ele e o Pran já estavam de boa ali Desde o momento que o Pran chegou com os salgadinhos, né? E aí o Pran dá um sorriso para o Pran também E nesse momento o Pran dá um olhar felino para o Pran E fala que o gosto do salgadinho É tão bom como o gosto do namorado dele, né? E aí o Pran vira para ele e fala Como você sabe, você já experimentou? E aí o Pran fala que ainda não Mas eles estão em lua de mel E se o Pran acha que ele vai escapar Entendeu, gente? O Patti deixando claro ali Que essa noite tem arte de uma apelada Entendeu, gente? O Pran que lute aí E se prepare Que o Patti vai pegar ele de jeito, né, gente? Porque todo arrepiado nessa cena, gente Porque a forma que o On olhou para o Nanu nesse momento Olhar felino demais, entendeu? Maravilhoso E a próxima cena que eu quero comentar com vocês É justamente essa cena Onde o Patti e o Pran estão ali na praia à noite Conversando, né? Você sabe que a melhor forma de fazer o Pran se abrir É se os dois competirem, né, Brasil? E aqui é uma competição envolvendo perguntas ali E o Patti pergunta para o Pran O porquê que o Pran gosta dele, né? E o Pran responde o seguinte Porque o Patti é péssimo e age como um gangster Mas ele é um gangster que sempre se interfere No assunto das pessoas para ajudar elas, né? E o Pran acha isso muito legal E aí o Patti dá um sorriso todo cadelizado para o Pran E o Pran pergunta para o Patti O porquê que o Patti gosta dele, né? E o Patti responde que é porque o Pran É muito Que o Pran é uma pessoa muito exigente Ele é exigente para tudo Para dormir, para comer E até para ir no banheiro Ele comenta que eles passaram por muitas coisas juntos, né, gente? Momentos maravilhosos E momentos horríveis Que eles pensam muito um no outro Eles cuidam e se preocupam bastante um com o outro E que acima de tudo Eles são muito felizes um com o outro, né, gente? O Pran é a felicidade do Patti E o Patti é a felicidade do Pran E aí o Pran dá um largo sorriso E fala que essa resposta é vencedora, entendeu, gente? Ou seja, pela primeira vez O Patti conseguiu ganhar do Pran em uma competição, né, Brasil? E aí nesse momento O Patti fala que ele só tem mais uma pergunta E ele pergunta se ele pode beijar o Pran, né? O Pran fala Ué, mas não era minha vez? E o Patti fala Não importa, entendeu? Eu só quero te perguntar isso E aí o Pran fala que não E aí ele puxa o pescoço do Patti ali E fala É a minha vez, entendeu? É o meu turno E aí nesse momento Ele chega bem próximo do Patti ali A gente já vê a química do Uon e do Nanon Explodindo a porra toda, entendeu? Aquela troca de olhares ali Que te deixa todo arrepiado E o Nanon mete beijão no Uon ali, né, gente? Mais um beijo sensacional Entre Patti e Pran Que se pegaram com uma força E uma vontade, Brasil Sinceramente, gente Eu acho que o Uon não tava esperando Que o Nanon fosse com tanta força, pessoal Depois que o primeiro beijo é interrompido Vem o segundo, gente E o Nanon dando cada apertada No pescoço do Uon ali, Brasil Deixou o garoto todo arrepiado ali Sem reação nenhuma, entendeu? O corpo respondendo instintivamente ali Os lábios se colando Com aquela força e violência Do jeito que o Brasil ama Um beijo bastante intenso Entre eles, né, gente? E tem um momento, gente Que o beijo vai se aprofundando ali Eles vão se pegando com tanta vontade A câmera vai se afastando ali E o Nanon, ele usou tanta força Na apertada do pescoço ali Ele surpreendeu tanto o Uon nesse momento O bração do Uon, né, gente? Porque o Uon malha pra caramba Ele tem um bispe gigantesco Ficou até bambu, né, pessoal? O braço dele até cai ali Como se pesasse com uma folha, né? O Nanon puxou ele com tanta força, pessoal Que eu acho que ele quase acabou Perdendo o equilíbrio nesse momento Obviamente que ele não perdeu a oportunidade Continuou beijando o Nanon, né, gente? Que beijão maravilhoso, Brasil Eu gritei demais, entendeu? Gritei demais, sim Que beijão, Brasil Betty, Betty, The Seals Se tornando o melhor Boys Love da GMTV E o Boys Love que tem os melhores beijos Dessa produtora em Brasil Sensacional, entendeu? Maravilhoso demais E aí a câmera vai se afastando ali Eles continuam se beijando A tela fica preta Depois mostra o mar E quando volta Pathy e Pran já estão abraçados juntos ali E já deixando claro Que eles fizeram a arte de namorar pelado, né, pessoal? Eles não mostraram a arte de namorar pelado Entre o Pathy e o Pran pra gente, né, Brasil? Na minha opinião A gente pode ter um pouquinho dessa cena No episódio 12 Como forma de flashback Ou então a gente vai ter uma nova arte de namorar pelado Entre o Pathy e o Pran, né, gente? A famosa arte de namorar pelado De reconciliamento, né? Por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu andei uma entrevista falando Que teve uma cena de amor na série, sim E que ela foi muito intensa, né? E eu realmente acredito que eles gravaram, sim Mas pode ser que, infelizmente, a GMTV Decidiu colocar essa cena somente no DVD da série, né, Brasil? Igual eles fizeram em Dark Blue Keys Era um beijo muito maravilhoso do Pathy e do Cal de Fora Que só tinha na versão DVD Eu sei que aqui a GMTV decidiu colocar a arte no mar Pelado do Pathy e do Pran só no DVD, né? Mas eu realmente acho, gente Que ela pode estar no episódio 12 Como forma de flashback Eles recordando ali esse momento juntos Da lua de mel deles ali Ou como um sexo de reconciliamento no final O que que vocês acham? Comenta aqui pra mim Embora a gente não tenha visto a arte de namorar pelado, pessoal Ficou claro algumas coisas aqui A primeira, Brasil É que Pathy e Pran são um casal flex, pessoal Eles alternam oposições O Aof já tinha falado várias vezes Que em Pathy e Pran Ele não quer só ser miúque, né, gente? Sinceramente, esses dois abraçados na cama, gente Absolutamente tudo o que eu queria Assim, obrigado, Aof Muito obrigado Obrigado por não ter me tombado E assim, tu não fez mais que a sua obrigação, entendeu, gente? Era a sua obrigação Colocar uma cena do Pathy e do Pran se abraçando ali Tá, Brasil? Eu tô brincando, tá, gente? Mas enfim Essa cena foi absolutamente tudo pra mim Eu quero pegar essa foto do Pathy e do Pran se abraçando ali Colar na minha testa, entendeu? Sair na rua gritando Pathy e Pran dormindo abraçado, gente Vocês tem que gostar do que é isso? Pathy e Pran dormindo abraçado Absolutamente tudo pra mim, gente Foi maravilhoso demais, Brasil Não sei lidar com isso aí Eu repeti essa cena, sei lá, gente Umas cinquenta vezes, entendeu? E quando acabar o review aqui Eu vou repetir mais cem Porque era a cena que eu mais estava esperando A gente queria tanto uma cena do Pathy e do Pran abraçados Um minuto de continuo, gente Foi tudo pra mim, entendeu? Tudo, tudo, tudo E aí a gente vê que o Pran parece que quer mais, né? Pessoal, ele fica cheirando o Pathy Ele fica todo arrepiado com as cheiradas Que o Pran deu no Pathy Brasil Meu Deus, hein, Pran Não sabia que tu tinha isso dentro de você, não Maravilhoso, entendeu? Pode continuar Ninguém tá reclamando O Brasil ama, meu Continua aí, entendeu? E ele dá um beijinho no pescoço do Pathy E o Pathy fala Pran, a gente já fez o suficiente, entendeu? E o Pran querendo saber o desempenho dele, né? E o Pran brinca com o Pran ali Ele mostra uma Depois mostra o zero Que simboliza dez, né, gente? E o Pran todo satisfeito com o desempenho dele Doizinho do Pran, gente, maravilhoso demais, gente Eu amo muito o Pran, Brasil Em Betty, Betty, The Silvers O Pran é meu personagem preferido E eles continuando abraçando juntos, gente Tudo pra mim, entendeu? Eu morri ali, morri feliz O Rony e o Nanon vão matar o Fendel Quantas vezes eles quiserem Que a gente morre feliz A gente ressuscita e pede mais, hein? Então, hein, Nanon Vocês não têm esse direito Mas, na verdade, vocês têm esse direito, gente Porque, pelo amor de Deus É tudo pra mim, gente É tudo pra mim Eu fiquei muito feliz, gente Vocês não tem no socorro Que eu fiquei feliz Ao ver o Pran e o Pathy do Vino Abraçado juntos, gente Porque tem várias cenas dessa na novel E a gente não tinha visto na série até agora São uma das minhas cenas preferidas na novel, né, gente É muito intenso o Pran dormir no abraçado juntos Significa muita coisa Então, sinceramente, gente Tudo pra mim, entendeu? E aí, na próxima cena, Brasil Eu acho que fica claro Que eles foram casar o Flex Por quê? Porque o Pran, ele tá compando ali O resto da música, né? Ele tá sentado numa cadeira ali E ele colocou uma almofada, né, gente? A forma que eles colocaram o Pran sentado No Brasil indica que o Pran também comeu o Pran E o sorriso do Pathy todo boiola Apaixonado por Pran depois, gente E o Pran sorrindo boiola pra ele de volta também, gente Maravilhoso, né? E outra coisa, gente A gente tem uma cena do Júnior, do Pathy e do Pran O Pathy deixa claro ali Que ele usa a força pra outras coisas, entendeu? Onde o Pathy deixa claro Que ele mete com força e com talento, né? Na hora que ele fala isso, né, gente Que ele usa a força pra outras coisas ali Que o Pran gosta, pessoal O Pran dá um sorriso Tipo assim, eu adoro, mozão Pode meter com força quantas vezes você quiser, entendeu? Essa parte acabou ficando sem legenda Na primeira versão da série Mas aí veio os fãs ali E colocou a legenda, né, pessoal? E, gente, o berro que eu dei do Pathy Falando que ele mete com força E o Pran sorrindo tipo Quero mais Então vocês não tem noção, Brasil Esses dois acabam com a gente, gente Eu não sei lidar com a fofura Eu não sei lidar com a malícia Eu não sei lidar com o romance Eu não sei lidar com nada de Pathy e Pran E tá tudo bem eu não saber lidar, entendeu? Brasil, tá tudo bem, entendeu? A vida é feita de escolhas E essa é a minha, gente Tá tudo bem eu não saber lidar Tá tudo bem eu entrar em colapso Pro Pathy e Pran o tempo inteiro Seja de fofura Seja de romance Seja de tristeza Seja de tudo, pessoal Porque eles são o meu tudo, entendeu? E é sobre isso E, bom, gente Vocês me conhecem, né? A GMMTV não deu detalhes Mas o Kennedy vai dar, né, pessoal? Então, a partir de agora Eu vou narrar pra vocês A primeira vez do Pathy e do Pran na novel, né, pessoal? Os detalhes que a GMMTV não mostrou nesse episódio O Kennedy vai passar todos pra vocês Lembrando, gente Que o contexto da novel é diferente, tá? Porque o que que está acontecendo aqui na novel? Só pra situar vocês aí Antes de eu detalhar A arte não apelado de Pathy Os pais do Pathy e do Pran já desconfiam Que acontece alguma coisa entre eles Eles não têm certeza Mas eles já desconfiam Como eu disse pra vocês Eles têm certeza absoluta na novel Porque eles pegam o Pathy e o Pran Nu na cama Se abraçando juntos, né, gente? Quem pega os dois aí É a mãe do Pran, inclusive, né? E aqui o Pathy e o Pran Foram muito descuidados, gente Foram sim Porque a primeira vez deles Acontece justamente na casa do Pran No quarto do Pran, pessoal O Pathy simplesmente sobe ali pela janela E aí, nesse momento Ele quer muito ficar com o Pran O Pran também não consegue resistir mais Os dois deitam na cama juntos E o Pathy fala que os desejos Estão na flor da pele ali Que ele sente isso vindo do Pran também E que dessa noite não passa, gente Eles vão ter a primeira vez dele E acontece mesmo, pessoal E justamente na casa do Pran No quarto do Pran, beleza? Esse é o contexto aí Inclusive, é depois dessa arte no apelado Que os pais do Pran e do Pathy descobrem Os dois juntos, né? Agora eu irei detalhar pra vocês A arte no apelado do Pran e do Pran A primeira vez deles aí Então, vamos lá Eu vou dar a minha interpretação da cena Aqui pra vocês Eu não vou ler ela completamente na íntra Não, porque eu não posso, beleza? Brasil, senão pode dar problema Com direitos autorais aí Então eu vou dar a minha interpretação da cena Pra vocês, como eu sempre faço A primeira vez deles A narrada pelo Pran E nesse momento, gente O Pathy já tá muito coladinho Com o Pran na cama, né? Pran geme o nome do Pathy Ao Pathy se mover na cama E colar o corpo dele Mais próximo do Pran E aí o Pathy levanta as pernas do Pran Coloca nos ombros dele, né? Enquanto ele começa a beijar o Pran localmente Eles estão se beijando grosseiramente Do jeito que o Brasil ama É um beijão de língua Atrás do outro, entendeu? Bem apaixonados Bem intenso mesmo E aí os dois começam A tirar as roupas ali E o Pathy fala o seguinte Brasil Eu beijei sua boca Enquanto usava a outra mão Que ainda estava livre o suficiente Para agarrar o gel dos hematomas Usava momentos atrás E espalhei sobre o seu canal Do seu corpo Eu estava rígido Gente, sério O Pathy Pran Se referindo ao lubrificante Como gel dos hematomas Gente, pelo amor de Deus Eu não tenho maturidade pra isso Entendeu? A primeira vez que eu li Gente, mas eu tive uma crise Forte de riso, gente Porque tanto o Pathy Quanto o Pran Se referem ao lubrificante Como gel dos hematomas Pessoal, imagina Se tivesse essa cena da série Gente, a gente ia morrer Entendeu? E aí o Pathy Começa a preparar o Pran Então de primeiro momento Ele insere os dedos ali Ele insere um dedo Depois dois Depois três Depois quatro O Pathy é bem agressivo E ele vai com muita vontade Ele vai preparando o Pran Ali pra receber ele E aí nesse momento Gente, que ele sente Que o Pran já está bem preparado Ele dá um olhar Muito malicioso Para o Pran E fala Pran, você quer? Ou seja, gente O Pathy provoca o Pran demais E enquanto ele está ali Mexendo com o canal do Pran O Pathy começa a pentear A língua do Pran A gente mete a língua Nos lábios dele Na bochecha No queixo Ele dá uma lambida No Pran Que deixa o Pran todo arrepiado O Brasil Ele vai descendo aqui E vai lambendo tudo E a temperatura no quarto Vai ficando cada vez mais quente O Pran e o Pathy Começa a suar ali E nesse momento O Pathy Ele lambe o suor do Pran Entendeu? Na hora que o suor está Começando a escorrer aqui O Pathy se levanta E lambe tudo Entendeu? E vocês verem o nível desse homem Em seguida Ele começa a tentar Se inserir dentro do Pran Então ele pega o irmãozão dele E coloca dentro do Pran O Pran obviamente Sente muita dor É a primeira vez dele E nesse momento Ele agarra as costas do Pathy E vai arranhando As costas do Pathy Enquanto o Pathy Está se inserindo dentro dele Ele vira para o Pathy E fala que dói O Pathy fala que o Pran Só precisa se acostumar A ele Ele relaxar ali E deixar o Pathy entrar O Pran relaxa E a arte de nome apelado Prossegue aqui Lembrando que aqui O Pathy e o Pran Não chuparam um Ao irmãozão do outro Mas eles fizeram isso Várias vezes No decorrer da novel Essa aqui é a primeira vez Com penetração Mas o Pathy e o Pran Já se chuparam Várias vezes O Pathy apesar de ser Um cavalo na cama Ele sempre fica perguntando Para o Pran Se está tudo bem Se está doendo muito Ele quer que o Pran Também se agrade Com a arte de nome apelado Deles Ele se preocupa E muito Com o prazer do Pran O que é muito importante Olha só essa frase Que ele fala aqui Pela primeira vez Nós estamos profundamente Conectados E eu também quero Que o Pran sente Tudo que eu estou sentindo Eu também quero Que o Pran sente O prazer que eu estou sentindo E aqui o Pathy Começa a se mover Lentamente dentro do Pran O Pran geme de muita dor E o Pran pergunta Se o Pran quer que ele pare E aí o Pran puxa O Pran ali Fala Mova mais rápido Meu filho Manda ver E aqui o Pran Manda ver E aqui ele se torna O cavalo que ele sempre é E ele acaba Contrando esse momento Pessoal Eu falo pra você Gente O Pathy destrói O Pran Pessoal Não sobra absolutamente Nada ali Do canal do Pran Pessoal Porque no dia seguinte Gente Na hora que toda Confusão estoura O Pran nem consegue Levantar da cama Brasil E o Pathy Manda o Pran Direto pra cadeira De roda Eles vão prosseguindo Ali O Pathy vai comendo O Pran Com toda força Até eles atingirem Um clímax E o Pathy Enquanto está acabando Com o Pran Beijando O Pran Com muita força Gente E aqui o Pran Ele dá uma segurada No pescoço Do Pathy E dar cada beijão No Pathy Gente Que o Pathy Nem sabia Que o Pran Era capaz disso Entendeu E ele conhece No Pran Que ele nunca conheceu Né Brasil No Pran Sedutor E bastante Malicioso E ele termina Falando o seguinte Do rosto Do rosto até o pescoço Eu uso os meus lábios Pra sentir o gosto Do Pran E o meu nariz Sente o cheiro Do Pran O cheiro Que eu tanto gosto O cheiro Que eu sou completamente Obcecado Dois copos Se abraçando Com a mente em branco Deixando todos Os problemas Pra trás Era como se nada mais Existisse no mundo Apenas eu e ele São apenas nós Apenas nós dois E aí nesse momento O Pathy fala Que ama o Pran Mas o Pran Não fala Que ama o Pathy De volta E o Pathy Fica um pouquinho Tipo Meu Deus Por que ele não falou Mas ele entende O Pran né gente Ele sabe como que é difícil Pro Pran se assumir O Pran da série Pessoal Ele é bem diferente Do Pran da novel E aqui eu tô falando Da novel E aí o Pathy fala Que embora o Pran Não tenha falado Ele tem certeza absoluta Que o Pran Ama ele de volta E essa é a primeira vez Do Pathy Do Pran da novel Beleza Brasil Agora a gente vai voltar Aí pra review Do episódio 11 E daqui a pouco Eu comento o final Da novel pra vocês Bora voltar aí Pra review De onde a gente parou Bora lá Voltando aqui Para o episódio da série Então pessoal O que vai acontecer É que o Junior Ele decide ir embora Com a mãe dele Ali né pessoal Ele compreendeu A mãe dele ali E escolhe ir embora Com ela né E aqui ele se despede Do Tio Tong Achei uma cena muito fofa Bastante do Junior E do Tio Tong Eu acho que eles Acrescentaram bem Para o enreiro da série O que vai acontecer É que o Pran compra ali Uma camisa de casal Para ele e o Pathy Ele dá a camisa Pro Pathy E o Pathy Fica todo feliz ali Ele percebe A expressão do Pran Ali que não consegue Disfarçar nesse momento Que ele quer muito Voltar pra casa Que ele tá com muita Saudade da mãe dele ali E o Pathy assume O que ele sempre soube Ele apenas não queria Enxergar né gente Que aquilo ali Não é a vida deles Pessoal Que ele sabe Que em algum momento Eles vão ter que voltar Pra casa Mas que ele só queria Passar o máximo Tempo de possível Ao lado do Pran né Inclusive ele agradece O Pran nesse momento Ele fala o seguinte Obrigado por tentar Fazer um cara bobo Como eu feliz É porque é o que eu falei Pra vocês gente Ele sempre soube O que o Pran Estava fazendo E aí ele fala Que ele queria ficar ali O máximo que eles puderem Entendeu Ele fala que ele quer Ter sempre o Pran Ao lado dele Por os dois lutarem juntos Né gente E aí o Pran Faz uma expressão facial ali O Pathy olha Pra ele de volta E aqui novamente Pra mim o Pathy percebeu Que talvez o Pran Não escolheria ele No final Caso ele precisasse escolher Eu tô batendo Nessa tecla Várias vezes pessoal Mas é porque Isso ficou muito claro No decorrer do episódio Pelo menos pra mim E quando chegou o final Brasil Eu não me surpreendi Tanto Pois o episódio Deu várias pistas Do que o Pran Ia fazer E o porquê Que ele fez isso Na minha opinião Eu vou explicar Pra vocês daqui a pouco O Pran acaba chorando Nessa cena Uma cena muito emotiva Ele tá sentindo Várias coisas ali Mas na minha opinião Ele também percebeu Que ele não vai ser capaz De atender O que o Pathy quer Por mais que ele queira Fazer o Pathy feliz Por mais que ele queira Ficar ao lado do Pathy O tempo inteiro Um lado dele Não vai conseguir Abandonar a família dele E isso está muito claro Na próxima cena O Pathy convence O Pran a cantar ali E o Pran canta a música Que ele escreveu Por Pathy no ensino médio Que ele acabou não concluindo Mas agora ele concluiu Confirmado pra gente Que é mais uma música Oficial de Betty Berry Inclusive o MV dela Já está disponível E a música está lá Pra vocês Na playlist de música Do Belman O seu link tá aqui Na descrição do vídeo Uma música maravilhosa Pessoal Cada estrofe Dessa música Me arrepiava em ter Entendeu Eu comecei a chorar 300 milhões de baus Gente Eu sou completamente Apaixonado Pela voz do Nanon Pessoal Que vozeirão Nanon O Nanon Absolutamente tudo Né Brasil E obviamente Que ela combina Total com a história Do Pathy e do Pran Antes do Pran cantar Ela pessoal Ele assume para o Pathy Que ele escreveu A música pra ele Ele fala ali O contexto da série mesmo Né gente De duas pessoas Que não podiam ser amigos E se tornaram duas pessoas Que não podem ser Apenas amigos Né gente Que eles são completamente Apaixonados um pelo outro E aí ele começa A cantar a música Né Eu trouxe uma estrofe Dessa música Que eu acho que define Total Pathy e Pran Que é a seguinte Lembrando que a música Fala dele escrever Uma música de amor ali Que só eles entendem Entendeu gente Apenas ouça com seu coração Para saber como encontrar Né gente E é sobre isso Brasil Isso é Pathy Pra entender Nesse caso O amor entre duas pessoas Que são incapazes De viver longe um do outro Né Que tiveram por passar Muita coisa E que somente eles Pessoal Entendem com profundo Com intensa O amor dos dois Né Brasil Gente Essa música Fez eu chorar 700 trilhões de baldes Entendeu Absolutamente tudo pra mim Gente Eu escutei essa música Não sei quantas vezes no dia E não sei quantas vezes mais Eu vou escutar Gente Ela é perfeita demais Novamente O link tá aqui Na descrição do vídeo Pra quem quiser ouvir ela Beleza Na música a gente tem Vários flashbacks De cenas fofas De Pathy A gente também tem Um momento Onde eles mostram A Inki Tirando fotos Bem namoradinhas Que namora Né Um momento que Sobreendeu todo mundo Que é o Uai E o Korn Né Brasil Será que esses dois Se tornaram Se tornaram canones Gente Muita gente Tá falando que sim Que Uai e Korn É canone Eu também acho Que é gente Só não vou cravar Com certeza aqui Porque a gente Vai ter a resposta No episódio 12 Né Mas assim 99% de chance De Uai e Korn Ser canone Também A forma que Uai Olhou pro Korn Nesse momento Sorrindo pra ele Até a forma Que eles se sentaram Um próximo do outro Né gente Uai basicamente Colou o cotovelo dele No cotovelo do Korn Entendeu Ele sentando muito Próximo mesmo Gente Isso é atitude De namoradinhas Entendeu Então pra mim Uai e Korn É que anuncia O a off Que lute Pra me confirmar No episódio 12 Se ele não me confirmar Brasil Uai e Korn Pra mim Termina aqui Como namoradinhas Que namora Entendeu Gente Ninguém tira isso De mim Ninguém vai tirar Isso de mim Não existe ali Para o casal protagonista Eu facilmente Consigo terminar A história do Uai E do Korn Ele sendo namoradinhos Que namora Caso a off Me venha de palhaçada Do episódio 12 O que eu acho Que não vai acontecer Mas não coloque Minha mão no fogo Por ninguém Não Entendeu O que vocês acham Comenta E aí também Entra a narração Do tio Explicando pro Pátio Pro Pran Por que ele faz O que ele faz Eu acho que essa frase Muito é aquela questão De você se manter Fiel aos seus princípios Independente se o mundo Te apoia ou não Entendeu Foi um soco no estômago Esse diálogo do tio Com o Pátio e o Pran Né Brasil Um soco bem dado Foi algo muito necessário E eu fiquei muito feliz Do a off Estabelecer essa discussão Aqui E aí rola a última cena Do episódio Que é Pátio e Pran De frente Para suas respectivas casas E nesse momento O Pátio olha Para o Pran E o Pátio está Completamente destruído Gente Ele está chorando bastante Porque é o que eu falei Com vocês várias vezes No decorrer dessa review Ele já sabia Qual ia ser A escolha do Pran No final Gente Que o Pran Ia escolher A família dele Entendeu Vocês repararam E o Pran Não estava chorando Nessa cena Né gente Porque ele aceitou A escolha Que ele vai fazer Por que ele vai fazer Essa escolha Por que ele não vai Lutar junto com o Pátio Para enfrentar A família dos dois Bom gente É uma situação Bastante complicada O que eu pensei É o seguinte Primeiro gente Como o Pátio e Pran Não vai ter o apoio Da família Tem a questão Da renda Tanto o Pátio Quanto o Pran Ainda são bancados Pelos pais deles E essa questão Da renda Interfere E muito Então pode ser isso Outra coisa Que pode ser também É a questão De desgastar A relação Porque o Pátio e o Pran Vão estar namorando ali Com a mãe do Pran Enchendo o saco do Pran Com o pai do Pran Enchendo o saco deles ali Tentando fazer eles Terminarem a todo custo E querendo ou não Gente Isso pode desgastar A relação Por mais que eles Se amam bastante Entendeu E eu acho que o Pran Que ela está fazendo Vai machucar o Pran Ainda assim Brasil Ela é a mãe do Pran Entendeu O Pran é muito Apegada a ela Isso sempre foi Destacado na série Então tudo que eles Construíram do Pran Até agora Gente Eu acho que faz sentido Sim O Pran tem uma Motivação forte Para não escolher o Pátio Nesse momento Isso quer dizer Que eles não vão Ficar juntos Brasil De jeito nenhum Eles vão voltar A ficar juntos No episódio 12 Resta saber Como o Aof Vai fazer Pode ser que ele Faça como o Ananove Eu vou detalhar Para vocês Daqui a pouquinho Deixa eu só Concluir a review Do episódio Porque nesse momento Volta ali Naquela cena Onde o Pátio Perguntou Para o Pran Como o Pran Acha que seria A vida dele Caso as famílias Dele não se odiassem E eles mostram Cenas da gente Do Pátio O Pran sendo muito Boiolinha Um com o outro O Pátio O Pran sendo muito Amado ali Na família A narração do Pátio Falando que ele Não teria que competir Com o Pran O tempo inteiro Eu já estava chorando 700 quadrilhões De baldes Nesse momento Ele se sentindo Muito feliz ali O Pátio jantando Na casa do Pran O Pran alimentando O Pátio ali O Pátio agindo Como o namorado Bobo do Pran Que ele é Gente Absolutamente tudo Para mim Foi muito fofo Gente eu chorei Foi muito A Of acabou Comigo nesse momento E eu acredito Que ele acabou Com todos vocês Comenta aqui para mim Como vocês ficaram Que essas cenas Imaginativas de Pátio Pran sendo namoradinhos Que namoram Casas famílias dele Não se odiassem Né Brasil Realmente aqui O A Of pegou pesado Pessoal Ele fez eu chorar O dia inteiro Gente Mas enfim E aí o que vai acontecer O Pátio está chorando Bastante E aí o Pran vira Para o Pátio E fala Boa sorte Colega Ele não fala Boa sorte Namorado Ele também não fala Boa sorte Amigo Né gente Ele fala Boa sorte Colega E isso significa Muita coisa Pessoal E os dois Entram em suas Efectivas Casas O episódio termina Além de tudo Que eu falei aqui Sobre entender As escolhas do Pran Eu quero reforçar Com vocês aqui Que isso não quer dizer Que o Pran Não ama o Pátio Entendeu Na verdade Eles se amam Bastante Né gente Eles se amam Ao ponto De respeitar Uma decisão Do outro Né gente Essa também É uma forma De amar Por causa De toda a situação Que os cercas Ali Talvez esse Não seja O momento Certo Para eles Né pessoal E tanto Pátio e Pran Vão compreender Isso Né gente Eles não vão aceitar Mas eles vão compreender E com isso Esse episódio maravilhoso Termina Gente Sinceramente Que episódio Fenomenal Gente Fenomenal Um dos melhores episódios De Betty Buddy The Series Facilmente Muito bom mesmo Pessoal O episódio 11 De Betty Buddy The Series Ele foi bem diferente Do que o episódio 11 Costuma ser Né gente Ele foi um episódio Muito fofo Muito romântico Ali Até quase no final dele Né E no final Eles acabaram Com a gente Né gente É o que eu falei Para vocês Fique esperto Gente Episódio 11 Eles vão enganar A gente Vai começar bem fofinho Continuar bem fofinho E no final Eles vão acabar com a gente O que que aconteceu Eles acabaram com a gente No final Né gente Família Gerada Episódio 11 E essa é a vida Entendeu Enfim Brasil Antes da gente comentar A preview do episódio 12 E eu detalhar O final da novel Para vocês Eu quero passar Alguns extras Para vocês Né gente A primeira coisa Pessoal É que Betty Buddy The Series É um sucesso gigantesco Todo episódio Entra nos 30 tops Do Brasil Todo episódio Entra nos 30 tops Mundiais E eles merecem E muito Pessoal Outra coisa extra Né O que eu falei Para vocês No review Do episódio anterior Você já é tão ciente disso Para quem viu o review Né E o Aof gravou Diversos finais E o On e Nanon Deram uma entrevista Falando Que eles não sabem Qual vai ser o final Mas eles deram a entender Que eles também Gravaram um final triste Né pessoal E depende do Aof O que ele vai escolher Né Por causa da agenda Por causa da agenda Do On e do Nanon Entendeu E também pela questão Da história Né Brasil O que eu falei Para vocês Eles poderiam Simplesmente abordar A parte Para no mercado De trabalho Só que aí Eles vão precisar Inserir drama Né Brasil Porque se não tem drama Não tem história Né E dependendo do drama Que eles inserirem Os fãs vão cair Matando Achando que está forçado Então eles tem que fazer Uma escolha Muito cuidadosa Aqui Né Brasil E aí depende Do Aof O que ele vai fazer Né Eu acho que tem chance De ter uma segunda temporada Acho Brasil Mas eu acho Que tem muito mais chance De a gente ter um episódio Especial O que vocês acham Comenta pra mim E a última coisa Brasil É que o On e o Nanon Tem um recadinho especial Para os fãs brasileiros De Bad Bunny The Series Confiram aí Oi Brasil Meu nome é Danon Meu nome é Tom Muito obrigada Para a audiência brasileira Que tem sido mostrado Para Bad Bunny The Series E por favor Se inscreva no YouTube GMM TV E GMM TV Social Media Obrigado Amou você Bye bye Nós também amamos vocês Eles são maravilhosos demais Gente eu surtei muito Nesse vídeo Entendeu gente Eles falando em português Absolutamente tudo pra mim Eu vi esse vídeo Não sei quantas vezes Pessoal E eu quero agradecer E dar os créditos total A Central Boys Love Por eles terem conseguido Esse vídeo Eu vou deixar o link Para as redes sociais dele Aqui na descrição do vídeo Acompanhe eles lá pessoal Fica atenado No mundo boys love E segue a Central Vou deixar o Twitter aqui E o site dele Na descrição do vídeo Muito obrigado Central Boys Love Por trazer esse mimo Para os fãs brasileiros Absolutamente tudo pra nós Então novamente As redes sociais deles Estão aqui na descrição do vídeo Assim como o site deles Beleza Agora eu irei comentar A preview do episódio 12 E depois eu detalho O final da novel Para vocês Beleza Creuza Então maravilhoso Bora lá comentar A preview do episódio 12 E o último episódio De Betty Buddy The Series Então vamos A preview abre com uma cena Do Pran contando Para os amigos dele Que ele e o Pathy Terminou E aí corta Mostra o Pathy Com a família dele O Pathy falando Que eles terminaram Ele pedindo desculpa Para os pais dele Depois mostra o Pran Abraçado a mãe dele E a mãe dele falando Que o Pran vai conhecer Outras pessoas legais Também tem a fala Do pai do Pathy Falando que é melhor Assim né Ele e o Pran Não ficarem juntos E aqui Brasil O plot twist Que eu falei pra você É que pra mim gente A série tá indicando Com toda a força ali O término Que tenha partido Do Pran né Brasil E aí o Pathy Aceitou a escolha A gente aceitou a escolha A escolha do Pran E terminou Com o Pran também E os dois terminaram Ok Brasil Pela expressão do Pran No final da preview Gente eu tô sentindo Que pode ter um plot twist E a pessoa que terminou Primeiro foi o Pathy Pessoal O que vocês acham? Comenta pra mim Eu acho isso muito difícil Brasil Eu ainda vou me manter fiel Aqui que foi o Pran Que terminou primeiro Mas essa expressão Do Pran no final da preview E essa expressão de raiva Pessoal me deixou Capuguinha atrás do oriente E no próximo corte A gente vê o Pathy O Ai e o Korn né E o Korn comentando ali Que ele e o Ai Brigavam bastante E que agora eles terminaram Acabando trabalhando juntos Né gente? Eles usaram trabalhando Só que o Ai Dá um sorriso pro Korn Brasil Que eu tô achando Que o Aof Quer fazer a gente De palhaça Entendeu? E assim Aof Você torna o Ai E Korn Kanon Entendeu? Pelo amor de Deus A gente precisa Que o Ai e Korn Seja Kanon Eu realmente acho Que tem muitas chances De isso acontecer E o Ai e o Korn Só vai esperar a oportunidade Pra contar pro Pathy E pro Pran Que agora eles são Namoradinhos Que namoram né Que que vocês acham? Comenta Pathy comenta Que ele tá sentindo Falta dos velhos tempos A gente vê o Pathy Visitando ali O apartamento do Pran Depois tem um corte Eu acho que é da Inky Perguntando para o Pran Se ele vai ali Na reunião de reencontro né Ou seja A gente teve uma passagem Temporal aqui E eu acredito Que não é uma passagem Temporal longa não Pessoal Chuto que no máximo Um ano E que durante essa passagem Temporal Eu acho sim Que Pathy e Pran Ficaram afastados Um do outro Mas pode ser Que eles continuaram Namorando a distância Né gente Como acontece na novel mesmo Vou detalhar isso Para vocês daqui a pouquinho E pode ser que isso Tenha acontecido na série Né gente Que o Alph Simplesmente quer enganar A gente aí O que que vocês acham? Comenta para mim E o último corte É o Pathy ali na reunião E o Pran chegando Né gente Olha para o Pathy ali E ele tá com um olhar De raiva pessoal E o Pathy tá com um olhar De tipo assim Meu Deus O mozão voltou Entendeu? Tô muito ansioso Para o episódio 12 De Betty Buddy Desceu gente Tenho certeza Que eles vão deixar O nosso coração quentinho Mas que a gente vai sofrer Um pouquinho No decorrer dele Né gente Afinal tem que ter drama Né pessoal Sem drama Sem história Enfim Brasil É isso que eu tinha Para comentar da preview E agora eu ia detalhar Para vocês o final da novel Então se você não quiser Saber o final da novel Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E pode fechar ele Né gente Por que que eu tô falando isso? Que pode ser gente Que o Alph Tenha pegado algumas coisas Do final da novel E colocado aqui Né E isso é grande spoilers aí Para quem quer uma surpresa Do final de Betty Buddy Beleza? Então o tempo Para você fechar esse vídeo É agora Mas não esquece Deixar o seu like Compartilhar e se inscrever Para me ajudar bastante Beleza? E agora sim Você que continua aqui comigo Bora detalhar completamente O final da novel De Betty Buddy The Series Beleza? Então vamos lá Como eu falei com você Gente A primeira vez Do Pat e do Pran Aconteceu justamente No quarto do Pran Né E aí no dia seguinte O Pat e o Pran Estão dormindo Abraçados juntos Né gente Eles acabaram de fazer A arte do meu apelado E a mãe do Pran Acaba pegando eles Na cama Né gente Aí aparece os pais do Pat E dá toda uma confusão Entendeu pessoal? E eu achei que ia ter Essa cena da série O Alph Não colocou Né Ele decidiu remover Aí Não sei por que É uma das cenas mais intensas Na novel Mas a cena da série Também foi Né gente Só não foi tão Quanto é na novel Né gente É muito diferente Os pais do Pat Pegar os dois ali Brincando Se provocando No supermercado Do que eles Pegarem os dois Abraçados num Na cama Né gente É muito diferente Né Mas vou seguindo O que vai acontecer Os pais do Pat Trancam o Pat No quarto Sem celular Pessoal E além disso Forçam o Pat Noivar Com uma amiga De infância deles Ali Chamada Put Né pessoal E eles forçam o Pat Aí na casa dela Eles começam a organizar Ali o jantar De noivado E o Pat acaba Fazendo isso tudo Né gente A Pat até fala Pra ele Que se o Pat Fazer o que os pais Dele quer Pode ser que ele Consiga acalmar Eles ali E ele tenha Uma oportunidade Pra conversar Com eles De que ele quer Ficar com o Pran Né gente Na novel Gente O pai do Pat É bastante homofóbico Né Ele cresce Depois gente Ele cresce Depois Mas de primeiro Momento Ele é muito Homofóbico E um dos motivos De ele querer Que o Pat E o Pran Não fiquem juntos É justamente Por causa dessa homofobia Não é apenas A treta da família Entre eles E o que vai acontecer É que quando o Pat Chega ali Do jantar do noivado Ele dá um jeito De fugir Da casa dele Ele para Num ponto de ônibus Onde tem um telefone Próximo Liga para o Pran Ele explica Toda a situação Fala que ama Muito o Pran E pede pro Pran Ir embora com ele Né gente Pros dois irem embora Juntos ali Afastar de tudo Só que na novel Pessoal O Pran recusa Ele não aceita Ir embora Com o Pat E ele explica Com o Pat Que eles não podem Fugir pra sempre Pra onde eles vão Em algum momento Os problemas Vão alcançar ele de volta E ele deixa claro Para o Pat Que fugir Não é a solução E aí o Pat Fala E aí O que a gente vai fazer Então Eu não quero Me casar com ela Eu amo você E o Pran Fala que ele sabe Mas ele não diz Pro Pat Que ele ama Ele de volta E aqui gente O Pat Fica com muita raiva E chateado Com o Pran Pois o Pran Não vai embora Com ele Pessoal E além disso Ele fala Para o Pat Que ele vai Pra Inglaterra No dia seguinte Né gente Pois os pais Do Pran Estão obrigando Ele a ir morar No exterior O Pat Meio que termina A ligação Falando Eu pensei Que você me amasse Como eu te amo Algo assim Porque ele fica Muito chateado E a gente vai Para o Pran Ele deita na cama Dele ali Ele fica abraçado O Brasil Se eu não me engano É a pelúcia Do Pat Ali tá E ele desaba Ali Ele chora muito E fica gritando Que ele ama O Pat Né Brasil Essa cena Acaba com você Entendeu Ele te destrói Sem dó Na impiedade E no mesmo dia Que vai ser A festa De novo ano Do Pat É o dia Que o Plan Pega o avião Para ir para a Inglaterra Né gente Ou seja Eles seguem Caminhos separados Ali sem mesmo Se despedir Cinco meses Se passam E o Pat Ainda não casou Com essa garota Né gente Eles continuam Noivos ali E o Pat Brasil Ele mudou Completamente Ele entrou Numa depressão Muito forte Ali Ele tem muita Saudade do Pran Para tentar suprir Essa dor Ele usa o álcool Ele usa trabalho Excessivo ali O Pat Fica bastante Debilitado E a mãe dele Vai percebendo Esse comportamento Autodestrutivo Do Pat O Pat Chora todas as noites De saudade do Pran Ele não consegue Dormir E todas as noites Ele sempre Está bêbado Pessoal E uma dessas noites A mãe do Pat Pega ele Desabana Ele mesmo Completamente Destruído E pergunta Para ele Se ela está Torturando ele Né gente Em relação Dela manter Ele longe Do Pran O Pat Assume Que sim Que isso é Tortura Que ele ama O Pran E que ele Quer ficar Com o Pran Nesse momento A mãe do Pat Não aguenta Mais ver O filho Dela Desse jeito Ela decide Contar Para ele Em detalhes Qual que é O problema Envolvendo A família Dos dois Né Esse problema Eu já contei Para vocês Na nova Simplesmente Negócio No entanto Brasil É revelado Aqui Que esses Programas De negócios Na verdade São real Não Que foi Um puta De um Mal Entendido Que o Pat Todo ciente Dessa situação Ele começa A tentar Resolver A treta Da família Deles E o Pat Brasil Ele começa A trabalhar Inclusive Para a família Do Pran Pessoal O pai Do Pran Contrata O Pat O Pat Faz o estágio Dele Na empresa Se aproximando Cada vez Mais Do Pai Do Pran E vai Tentando Resolver A situação Da família Dos dois Ali Ele faz Isso Escondido Do pai Dele E quando O pai Dele Descobre Ele confronta O Pat E nesse Momento O Pat Joga Tudo No pai Dele Entendeu Ele fala Que ele Vai tomar As escolhas Da vida Dele Ele fala Que ele É incapaz De casar Com alguém Que ele Não ama E é Para o pai Dele Entender Isso De uma Vez Por todas Quem Ele ama É o Pran E não A noiva Dele Só que Nesse momento A noiva Do Pat Entra Na porta Ela escuta Tudo Que o Pat Falou Ela simplesmente Termina Com ele E vai Embora E o Pat Deixa claro Para o pai Dele Que ele Não quer Nem saber Mais Que ele Fez o melhor Dele Para atender As exigências Do pai Dele Mas que ele Não aguenta Mais E que ele Vai Atrás Do Pran Brasil O Pran É a pessoa Que ele Ama E nesse Momento O pai Do Pat Chora O Pat A trazer O Pran De volta Né pessoal E aí Fica tudo Bem entre eles O Pat Fica muito feliz Ele está correndo Para a casa Do Pran Conversa Com os pais Dele E o pai E a mãe Do Pran Fala Que está tudo Bem Que o Pat Pode ir Buscar O Pran Na Inglaterra Só que Aqui surge Um problema Que é um Trabalho De emergência Muito importante Para a carreira Do Pat Pessoal E aí Ele não Pode ir Para a Inglaterra Entendeu O Pran Também está Fazendo um Trabalho Muito sério Só que Aí Brasil O Pat Não é besta Ele simplesmente Liga para o Pran E os dois Se reconciliam Pelo telefone E aqui O Pat E o Pran Começa a ter Um namoro A distância Um ligando Para o outro Todo momento Que eles podem Eles namorando A distância Mesmo Durante um ano Porque o trabalho Do Pran Leva um ano Para ser concluído Na Inglaterra E ele poder Voltar para a Tailândia E a pessoa Que vai buscar O Pran No aeroporto É justamente O Pat E aqui Eles se reencontram E se reconciliam E eles ficam Para sempre juntos Eles prometem Ficar para sempre juntos O Pat Deixa claro Que ele quer pedir O Pran Em casamento Mas como eu já falei Com vocês O casamento gay Não é legal Lá na Tailândia Então por isso A autora Não colocou O Pran Pedindo o Pran Em casamento Ela colocou Nos pensamentos Do Pran Só que o Pran Conhece bem O Pran Demais E ele sabia O que o Pran Quer E aqui O Pran Fala que ama O Pran E o Pran Fala que ama Ele de volta Os dois se beijam E fica tudo bem Entre eles Eles vão ficar juntos Entendeu Pran Pran ficando juntos Sendo namoradinhos Que namora Absolutamente tudo Para mim Absolutamente tudo Que a gente precisa Isso é uma necessidade Pran Pran É um para o outro Que eles vão ficar juntos Para sempre Que não importa O problema que surgir Eles vão enfrentar Os problemas juntos Eles se beijam novamente Ali no aeroporto Na frente de todo mundo E depois eles vão embora De mãos dadas juntos Né gente E nisso A novel termina No entanto A novel de Betty Buddy The Series Tem capítulos especiais E eu vou detalhar Esses capítulos especiais Para vocês Mas somente na review Do episódio 12 Beleza Brasil Ligado aqui no Belmaníaco Os detalhes finais Da novel de Betty Buddy The Series Ou seja Os capítulos especiais Onde tem boiolagem Atrás de boiolagem Vem para vocês Na review do episódio 12 Beleza Brasil E é isso meus amores Esse é o final Da novel de Betty Buddy Como vocês puderam ver Teve uma passagem temporal Na novel sim Uma passagem temporal De 5 meses Depois uma passagem temporal De 1 ano Não é muita coisa Né gente Por isso que eu acho Que o A.O.F. não avançou Tanto a história assim Pode ser que ele avance Uns 5 anos Brasil Para dar um pouco mais de drama Pode pessoal Mas eu acho que não Eu acho que assim 1 ano 2 anos no máximo Igual é na novel mesmo E a gente sabe Que o A.O.F. cortou Essa questão da novel Ele cortou um monte De coisa da novel ali O final da série Vai ser um pouco Diferente da novel Né gente Afinal aconteceu coisa Da novel Que não aconteceu na série Né Mas na minha opinião O final da série Vai ser muito feliz sim Brasil É isso meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Por favor Não se deixe O seu like Pensando do vídeo E do canal As redes sociais Do canal Se encontram na descrição Do vídeo Não esqueça de me seguir Lá no Instagram Pra ter uma cidade Um pouco maior comigo Saber as novidades Do mundo Boys Love Considere-se Tornar membro do canal Venha assistir Boys Love Com o Kennedy E ter experiência De puro surto Quem já é membro do canal Eu peço que por favor Comenta aqui pra mim Como que está sendo A experiência De assistir Boys Love Comigo Beleza Se você é novo no canal E gostou do que viu No cap novos conteúdos Não esqueça de se inscrever Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima Meus amores Um beijão Bye bye